Oi gente, tudo certo? Chegando mais um vídeo, fala ela é Arthur Aguiar, diz que Justin Bieber é mais famoso que Jesus e câmeras são cortadas. Nesta tarde, Arthur Aguiar, Pedro e Paulo e Gustavo comentavam sobre o cantor no quarto do Big Brother, quando Arthur afirmou que o artista é mais conhecido que Jesus Cristo, as câmeras foram cortadas. O cara tá fazendo isso há 10 anos, 12, 15 anos, imagina, falou ele, sobre a vida artística de Justin Bieber. Desde que tinha uns 15 anos de idade, acrescentou Scooby. É, o que eu tô falando, apontou Arthur. Ele tem quantos anos? Perguntou o surfista. Ah, uns 48, brincou Gustavo. Imagina, respondeu o ator, uns 30. Ah, deve ter uns 30, cara, acho que ele trintou, disse o ator. Acho que não, ainda não, apontou Gustavo. Scooby refletiu. Mas que loucura deve ser, eu já viajei com muita gente que é muito famosa no Brasil, aí chega lá fora e é só mais um, tá ligado? Agora imagina em qualquer canto do mundo ser conhecido. Tu não viu a pesquisa que o Justin é mais conhecido que Jesus, pô? Questionou Arthur Aguiar. Loucura, respondeu o surfista. Gustavo concordou, loucura. Aí é loucura máxima, completou Paulo André. Até porque ninguém viu o nome de Jesus mesmo, né? Ironizou Gustavo, rindo. Arturo continuou. Sério? Não, o nome. Foi feita uma pesquisa, ué. Não sou eu que tô falando. Não, irmão. Não fui eu que decidi isso, não. Foi feita uma pesquisa. A pesquisa foi feita de forma louca. Retrucou o paranaense. Foi feita uma pesquisa e o nome dele insistiu o ator. No entanto, as câmeras foram cortadas e passaram a mostrar a conversa de Linda Quebrada, Eliezer, Natal e Jesse, que estavam na sala. O UOL apurou e não encontrou dados sobre a pesquisa que afirma que o cantor de 28 anos de idade, Justin Bieber, seja mais famoso que Jesus Cristo. Não existe a pesquisa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, valeu.